Pedimos a todos os restantes passageiros o favor de aguardarem pela próxima chamada em nome da Kirkys and Ice O que você viu aqui antes, o que é o importante é que eu passei em Kinshasa Então, eu vim de Lisboa para Istambul e agora meu voo para Kinshasa é amanhã, às 2h00. E o melhor é que eu posso tomar um hotel lá e por seis horas eu vou pagar um pouco de euros e eu posso dormir no aeroporto e não precisar de sair. Então, eu vou entrar nessa incrível loungura. O negócio é incrível. Eu já estive aqui antes. Mas, primeiro, eu vou ter uma massagem. É 4h00 aqui em Istambul, que é traduzido até 1h00 em Lisboa. Então, eu não estou cansado ainda, mas eu estou começando a sentir a dormir. Então, agora, eu já cheguei para o hotel que está no aeroporto. E eu vou pagar seis horas por 135 euros. Então, quando eu wakei amanhã às 10h, eu vou ter um café. E eu vou ter um café e vou ter um café. E eu vou voltar para o meu próximo flight. É incrível. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. This is my dad's bodyguard number one. I came here for my kid's birthday. Hey, it's 15 now. Big boy. Hey, birthday boy. Yeah. Hey. 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 Música 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 Bom dia, como está vai? Du riz ao petit-déj. Que petit-déj? Oh! Este jardin. Foi incrível estar em casa. Ops. Este é meu irmão. Ele lidia todos os negócios aqui. Plantas, bairros, Assetes. Justiça. Oh, justiça também. F***. F***, galera. Eu amo minha casa. Agora, nós estamos construindo... Um... 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 O que é isso? Ah, é o Samsung. O que é isso? É a linha. Você coloca o iPad. Mas, infelizmente, eles foram fechados e os filhos foram pegados. O que é isso? Música Música Música